Uma das coisas que mais me chocam é a imensidão da Amazônia, a imensidão do desastre do desmatamento por lá e a imensidão das providências que o governo toma sem resultado. Órgãos públicos tentam apurar responsabilidades por desmatamento, mas a gente sabe que isso vira em nada. E houve até a implicação de um ministro do meio ambiente em negociar com desmatadores. Eu acho que do jeito que está, mesmo com verbas internacionais, o país não vai dar conta de preservar a Amazônia. Mas outro dia eu li uma notícia no jornal que me abriu um leque de possibilidades de resolver a situação. O governo do Pará está abrindo, vai abrir licitação para a concessão de uma APA com mais de mil hectares, de 10 mil hectares, é a APA Triunfo do Xingu, no Pará. Esta concessão é para que a empresa que ganhar, faça o reflorestamento de toda a área, que é uma das mais afetadas pelo crime. A empresa terá, em contrapartida, a vantagem de poder explorar a floresta economicamente e, seguramente, terá o direito de explorar os créditos de carbono decorrentes de sua atuação. A concessão será por 40 anos. Eu entendo que esta será uma iniciativa muito boa, que precisará ser multiplicada. Porque, na hora que o governo concede esta tarefa a uma empresa, a empresa, claro, terá que se responsabilizar pela integridade do local. E a APA relacionada com essa concessão é uma pequeníssima parte do território brasileiro na Amazônia. Isso poderá ser multiplicado. E a gente vai entender que o governo, então, estaria tomando uma posição adequada, pois que ele, com as ferramentas próprias, não vai dar conta do recado. Até a próxima!